Transcrição e Legendas Pedro Negri Cansei de esperar você voltar Não vou mais ficar implorando Prefiro sofrer do que me arrepender E ter outra desilusão Como se eu fosse independente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão E só me procura quando você tá carente Tá achando que domina o meu coração Isso não é amor, amor não machuca a gente Isso não é amor, amor é diferente Não é amor, amor é diferente Isso não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Zé, conta essa história pra gente aí, vai É com nós, Paulinha Vamos lá Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá querendo enganar o meu coração Não é amor, amor é diferente Isso não é amor, amor não machuca a gente Não é amor, amor não machuca a gente Não é amor, amor é diferente Isso não é amor, amor é diferente Isso não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Oh, 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 oh Amém.